Oh, oh, oh Foca, concentração, ela tá sentadão Se ela dizer não, bye bye pra tua irmão Se joga até o chão, só foca no bundão Me faz comer, comer, bunda lá bunda vai Sentada, sentada, dona, ela já tá lopona Sentada, sentada, dona, papu, papula, bumbana Sentada, sentada, dona, ela já tá lopona Sentada, sentada, dona, papula, bumbana Sentada, sentada, dona, diga essa cara de patrici 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 Sentada, sentada, dona, ela já tá loucana Sentada, sentada, dona, vá pô, vá pô, lá, bundona Sentada, sentada, dona, ela já tá loucana Sentada, sentada, dona, vá pô, vá pô, lá, bundona LPC, no beat, é mais um atalho Foca, concentração, ela tá sentadão Se ela dizer não, bye bye pra tua irmão Se joga até o chão, só foca no bundão Que faz comer, comer, bunda lá, bunda, vai Sentada, sentada, dona, ela já tá loucana Sentada, sentada, dona, vá pô, vá pô, lá, bundona Sentada, sentada, dona, ela já tá loucana Sentada, sentada, dona, vá pô, vá pô, lá, bundona Sentada, sentada, dona, ela já tá loucana Sentada, sentada, dona, ela desce, joga todinha Sentada, sentada, dona, ela desce, joga todinha Sentada, sentada, dona, ela desce, joga todinha Sentada, sentada, dona, ela já tá loucana Sentada, sentada, dona, vá pô, vá pô, lá, bundona Senta sentado, senta sentado, senta sentado Vá por vá por lá bundona